Eu sei que ela é quenga Mas eu gosto dela Sei que ela mora no cabaré Mas eu gosto dela Sei que ela tem outros homens que eu sou mais um Mas não me importa no cabaré, isso é tão comum E tô apaixonado e não quero saber o que é que ela faz E tô certo e não vejo se ela sai com outro rapaz Eu sei que ela é quenga, quenga, quenga Mas eu gosto dela Sei que ela mora no cabaré Mas eu gosto dela Eu sei que ela é quenga, quenga, quenga Mas eu gosto dela Sei que ela mora no cabaré Mas eu gosto dela Sei que ela tem outros homens que eu sou mais um Mas não me importa no cabaré, isso é tão comum Estou apaixonado e não quero saber o que é que ela faz Estou certo e não vejo se ela sai com outro rapaz Eu sei que ela é quenga, quenga, quenga Mas eu gosto dela Sei que ela mora no cabaré Mas eu gosto dela Sei que ela mora no cabaré Mas eu gosto dela Sei que ela é quenga, quenga, quenga Mas eu gosto dela Sei que ela mora no cabaré Mas eu gosto dela Eu sei que ela é quenga, quenga, quengona Mas eu gosto dela Sei que ela mora no lugar Você não tem nenhum pingo de vergonha na cara De outra vez se me procurar Se você tivesse ao menos um pouquinho Não teria coragem de pra mim voltar Quem bate se esquece, quem apanha se lembra Você deve já ter esquecido Que me fez chorar, que me fez sofrer Da ingratidão que fez comigo Você não tem vergonha É uma descarada do amor Você não tem vergonha É uma descarada Você não tem vergonha É uma descarada do amor Você não tem vergonha É uma descarada Você não tem nenhum pingo de vergonha na cara De outra vez se me procurar Se você tivesse ao menos um pouquinho Não teria coragem de pra mim voltar Quem bate se esquece, quem apanha se lembra Você deve já ter esquecido Que me fez chorar Que me fez sofrer Da ingratidão Da ingratidão que fez comigo Você não tem vergonha É uma descarada No amor Você não tem vergonha É uma descarada É uma descarada Você não tem vergonha É uma descarada No amor Você não tem vergonha É uma descarada Descarada Você não tem vergonha Você não tem nenhum pingo de vergonha na cara De outra vez se me procurar Se você tivesse ao menos um pouquinho Não teria coragem de pra mim voltar Quem bate se esquece, quem apanha se lembra Quem bate se esquece, quem apanha se lembra Você deve já ter esquecido Que me fez chorar Que me fez sofrer Da ingratidão que fez comigo Você não tem vergonha É uma descarada No amor Você não tem vergonha É uma descarada Você não tem vergonha É uma descarada No amor Você não tem vergonha É uma descarada Você não tem vergonha É uma descarada No amor Você não tem vergonha Enquanto houver Mulher e cachaça Eu não vou sair Desse lugar Hoje eu quero é curtir Muito som ouvir E com alguém namorar Hoje eu quero é curtir Muito som ouvir E com alguém namorar Pode ser moreninha Pobre, rica, lourinha O que eu quero é amor Hoje estou tão sozinho Preciso de carinho E daqui eu não vou Enquanto alguém não me der Amor 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 Enquanto houver Mulher e cachaça Eu não vou sair Desse lugar Hoje eu quero é curtir Muito som ouvir E com alguém namorar Hoje eu quero é curtir Muito som ouvir E com alguém namorar Pode ser moreninha Pode ser moreninha Pobre, rica, lourinha O que eu quero é amor Hoje estou tão sozinho Preciso de carinho Muito som ouvir E com alguém namorar Hoje eu quero é curtir Muito som ouvir E com alguém namorar Pode ser moreninha Pobre, rica, lourinha O que eu quero é amor Pois estou tão sozinho Preciso de carinho E daqui eu não vou Enquanto alguém não me der Amor 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 Não consigo esquecer Que você me deixou Me negando o seu amor Minha vida mudou Já nem sei mais sorrir Meu viver não tem mais cor Não podia pensar Pois você era tudo pra mim Eu não vou suportar Esta dor que não tem mais fim Angelalala A mais ninguém Eu hei de amar Angelalala Só seu amor Me faz feliz Angelalala Eu peço Angelalala Quero de novo o seu beijo Eu sinto o desejo Angelalala Alguém vem me dizer Que você vive só A sofrer sem ter ninguém Quem você tanto amou Só lhe fez infeliz Arranjou um outro alguém Já não posso esperar Meu destino é viver com você Se você não voltar Eu não sei meu amor O que farei Angelalala A mais ninguém Eu hei de amar Angelalala Só seu amor Me faz feliz Angelalala Angelalala Eu peço Angelalala Quero de novo o seu beijo Eu sinto o desejo Angelalala Angelalala A mais ninguém Eu hei de amar Angelalala Só seu amor Me faz feliz Angelalala Eu peço Angelalala Angelalala Quero de novo o seu beijo Eu sinto o desejo Angelalala Só amor e carinho Me dava em troca Recebia em gratidão E aí o tempo foi passando E aos poucos acabando Com toda a feição Hoje não adianta você chorar Nem me pedir perdão Foi grande a chance que eu lhe dei Você não quis Jogou no chão De tanto você me humilhar Me tratar como cão Acabou, se virou fumaça Minha grande paixão Tudo demais é veneno Tudo demais é veneno Você envenenou E matou todo o amor Que existia no meu coração Tudo demais é veneno Você envenenou E matou todo o amor Que existia no meu coração É isso aí Você brincou demais com o meu coração E dançou Hoje não adianta você chorar Nem me pedir perdão Foi grande a chance que eu lhe dei Você não quis Você não quis Jogou no chão Tudo demais é veneno Você envenenou Você envenenou E matou todo o amor Que existia no meu coração Tudo demais é veneno Você envenenou E matou todo o amor Que existia no meu coração Quando mais eu precisei dos seus carinhos Você me deixou Alegando que por mim já não sentia mais amor E agora por que você quer voltar mais uma vez Chorando, pedindo Perdão por todo o mal Que já me fez Pode chorar, não ligo Pode sofrer, não ligo Pois este amor foi seu Você bobeou Me perdeu Sei que nunca mais Irei acreditar Nas suas juras de amor Pra que negar Esqueça que foi minha Esqueça que fui seu Pois meu coração Pois meu coração Já lhe esqueceu Pode chorar, não ligo Pode sofrer, não ligo Pois este amor foi seu Você bobeou Você bobeou Me perdeu Sei que nunca mais Irei acreditar Nas suas juras de amor Pra que negar Pra que negar Esqueça que foi minha Esqueça que fui seu Pois meu coração Pois meu coração Pode chorar, não ligo Pode chorar, não ligo Pode chorar, não ligo Tudo pra valer Ela pode encrencar comigo Quebra tudo Que eu não vou ligar Sou um canalha Sou um canalha Um traidor Que só ela Não sei amar Sou da gandaia Gosto da noite E tenho outras Coisas Não vou negar Não vou negar Ela é tão boa Pra mim Sou eu que não presto Sou eu que não presto Sou eu que não presto Eu sou assim Ela pode brigar comigo Que eu não ligo Ela pode brigar comigo É com isso É com isso que sou um covarde Sou safado Ando errado Pra valer Ela pode encrencar comigo Quebra tudo Que eu não vou ligar Sou um canalha Um traidor Que só ela Não sei amar Sou da gandaia Gosto da noite E tenho outras Não vou negar Ela é tão boa Pra mim Sou eu que não presto Sou eu que não presto Eu sou assim É Ela é tão boa Pra mim Sou eu que não presto Sou eu que não presto Eu sou assim Eu sou assim Ela é tão boa Pra mim Sou eu que não presto Sou eu que não presto Eu sou assim, ela é tão boa pra mim Sou eu que não presto Sou eu que não presto Eu deixei alguém a me esperar E de saudade estou pra me acabar Vou pegar a primeira condução Já não suporto mais esta solidão Estou com saudade, com muita saudade Estou com saudade do meu amor Estou com saudade, com muita saudade Estou com saudade do meu amor Que saudade de você, meu amor Que saudade Eu deixei alguém a me esperar E de saudade estou pra me acabar Vou pegar a primeira condução Já não suporto mais esta solidão Estou com saudade, com muita saudade Estou com saudade, com muita saudade Estou com saudade, com muita saudade Estou com saudade do meu amor Estou com saudade, com muita saudade Estou com saudade Estou com saudade, com muita 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 saudade Só pensando em você, morrendo de saudade Vendo a cara na bebida, até me embriagar Ouvido brega e chorando, na mesa de um bar E quando os meus amigos por você vêm me perguntar A tristeza aumenta, e meu remédio é chorar Vivo pensando em você, só pensando em você Morrendo de saudade, vivo pensando em você Só pensando em você, morrendo de saudade Vivo pensando em você a todo instante da minha vida Eu não consigo me esquecer Não, não é fácil pra mim Entrar no meu carro sem você ao meu lado A noite enfrentar nosso quarto Tão sozinho na cama, olhando o seu retrato Vivo pensando em você, só pensando em você Morrendo de saudade Vivo pensando em você, só pensando em você Chorando de saudade Vivo pensando em você Só pensando em você Morrendo de saudade Vivo pensando em você Só pensando em você Chorando de saudade Vivo pensando em você Vivo pensando em você Morrendo de saudade Vivo pensando em você Já fiz o impossível pra não lhe deixar Porque te amo e sei que muito vou chorar Vou sofrer sem seu amor Vou me acabar Sem você Não posso ficar Sem você Não posso ficar Mas já passou da conta o que você me apronta O que você me faz Por isso agora meu bem eu lhe peço Pelo amor de Deus vamos viver em paz Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não quero te perder Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não quero te perder Já fiz o impossível pra não lhe deixar Porque te amo e sei que muito vou chorar Vou sofrer Vou sofrer sem seu amor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus vamos viver em paz Pelo amor de Deus vamos viver em paz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não quero te perder 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 Não quero te perder Não vou mais lamentar O que passou E nem mais chorar E nem mais chorar Por esse amor Chega de viver De ilusão Você só maltratou O meu coração Perdi todo o meu tempo ao seu lado Vi a minha juventude se acabar Na esperança Na esperança que você um dia Fosse me amar Eu sonhava em ser feliz Com você sempre a meu lado Mas meu castelo de sonho De amor por você Foi desmoronado Perdi todo o meu tempo ao seu lado Vi a minha juventude se acabar Na esperança Na esperança que você um dia Fosse me amar Eu sonhava em ser feliz Com você sempre a meu lado Mas meu castelo de sonho De amor por você Foi desmoronado Meu castelo de sonho De amor por você Foi desmoronado Meu castelo de sonho De amor por você Foi desmoronado Meu castelo de sonho De amor por você Hoje é o aniversário do meu bem Um lindo presentinho Um lindo presentinho Pra ela comprei Esta canção Eu lhe ofereço com amor E com todo carinho Esse repão Esse repão pra ela cantarei Parabéns Parabéns Eu lhe dê muitos anos de vida Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Com você junto a mim Com você junto a mim Minha querida Parabéns pra você querida E que essa data se repita Por muitos e muitos anos Com você sempre a meu lado Hoje é o aniversário do meu bem Hoje é o aniversário do meu bem Parabéns pra você querida Parabéns 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 Deus lhe dê muitos anos de vida Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Com você junto a mim Minha querida Parabéns 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 Pra você querida Parabéns Parabéns Deus lhe dê muitos anos de vida Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Com você junto a mim Minha querida Parabéns 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 Pra você querida Parabéns Parabéns Deus lhe dê Muitos anos de vida Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Com você junto a mim Eu hoje vou sair por aí Na gandaia A procura de alguém Que queira me amar A mulher que eu amo Me deixou sozinho E nesta solidão Eu não vou ficar Ela não me quer Ela não me ama Transformou-se em gelo Toda sua chama Certamente ela não quer mais me dar O amor O amor O amor O amor Quero uma mulher sacana Fazendo tudo na cama Me enchendo de amor 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 Eu hoje vou sair por aí Por aí na gandaia A procura de alguém A procura de alguém Que queira me amar A mulher que eu amo Me deixou sozinho E nesta solidão E nesta solidão Eu não vou ficar Ela não me quer Ela não me ama Transformou-se em gelo Toda sua chama Certamente ela Não quer mais me dar O amor O amor O amor O amor Quero uma mulher sacana Fazendo tudo na cama Me enchendo de amor 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 Me enchendo de amor Quero uma mulher sacana Fazendo tudo na cama Me enchendo de amor 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 Me enchendo de amor Quero uma mulher sacana Fazendo tudo na cama Me enchendo de amor 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 Me enchendo de amor Amor Quero uma mulher sacana Quero uma mulher sacana Ela está como louca Minha mulher legítima Ficou sabendo da outra Eu agora estou ferrado Ela está como louca Soltou os bichos em cima de mim Entrei numa boca quente A coisa está feia Ela se juntou com a minha sogra Pra pegar a outra e meter a peia Lá em casa eu não tenho mais roupa lavada Com vida feita nem mesmo café Ela arrumou as minhas coisas E me mandou embora Pegou a trave do carro E me deixou a pé Minha mulher legítima É uma copa É uma cascavel Eu tô fugida Eu tô fugida Eu tô Ela quer me matar E sou quase pinel Minha mulher legítima É uma copa É uma cascavel Eu tô fugida Eu tô fugida Eu tô Ela quer me matar E sou quase pinel Mas que mulher Mas ela Ela me ama Minha mulher legítima Ficou sabendo da outra Eu agora estou ferrado Ela está como louca Soltou os bichos em cima de mim Entrei numa boca Quinta coisa está feia Ela se juntou com a minha sogra Pra pegar a outra e meter a peia Lá em casa eu não tenho mais roupa lavada Comida feita nem mesmo café Ela arrumou as minhas coisas E me mandou embora Pegou a trave do carro E me deixou a pé Minha mulher legítima É uma cobra É uma cascavel Eu tô fugida Eu tô fugida Eu tô Ela quer me matar E sou quase pinel Minha mulher legítima É uma cobra É uma cascavel Eu tô fugida Eu tô fugida Eu tô Ela quer me matar E sou quase pinel Minha mulher legítima É uma cobra É uma cascavel Eu tô fugida Eu tô fugida Eu tô Ela quer me matar E sou quase pinel Minha mulher legítima É uma cobra, é uma cascavel Eu tô fugido, eu tô fugido, eu tô Ela quer me matar, estou quase em pinel Minha mulher de titima É uma cobra, é uma cascavel Eu tô fugido, eu tô fugido, eu tô Ela quer me matar, estou quase em pinel Eu tô fugido, eu tô fugido Eu tô fugido, eu tô fugido, eu tô fugido Eu tô fugido, eu tô fugido, eu tô fugido Eu tô fugido, eu tô fugido